Olá, moçadinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Ô, moçadinha, nós estamos aí para mais uma aula das expedições geográficas, né? E vocês devem estar lembrados que nós trabalhamos anteriormente três conceitos fundamentais da geografia. O espaço natural, o espaço geográfico e, na última aula, a paisagem. Hoje, inclusive, se você não se ateve ou ainda não assistiu as aulas sobre esses três conceitos fundamentais, sobre esses três conceitos básicos, aproveite! A playlist ainda está amigável, ela está apenas com oito aulas. Logo, logo cresce e aí já fica mais complicado você acompanhar todos os conceitos. Mas, talvez, você ainda esteja se perguntando Qual a diferença entre esses três conceitos estudados? Quais foram mesmo, gente? O espaço natural, o espaço geográfico e a paisagem. Ora, a paisagem é a parcela visível do espaço. Então, é o que eu enxergo, o que eu abarco, o que eu consigo ver. Isto é a paisagem. Já, para compreendermos o espaço natural e o espaço geográfico, precisamos considerar as forças, nem sempre visíveis, capazes de transformá-los. Forças agindo para caracterizar e para diferenciar o espaço natural e o espaço geográfico. As forças, elas podem ser tanto naturais como sociais. Então, elas podem vir da natureza, a ação é da natureza ou a ação é humana. As forças naturais, como a ação das águas, dos ventos, dos terremotos, das erupções vulcânicas, entre outros fatores naturais, transformam o espaço, logo, a paisagem. Claro que, se eu tenho uma grande erupção vulcânica, pode acontecer uma modificação no espaço extraordinária, o afundamento de uma ilha ou o soerguimento de uma área mais elevada, a queima da floresta que havia naquela região. Então, é claro que ocorre uma transformação. Como eu disse, no espaço natural e características naturais podem ser também no espaço geográfico, mas eu dei exemplos de características de transformações naturais. Ora, se muda o espaço e se o que eu vejo, se aquilo que é visível por mim é a paisagem, se modifica o espaço, obviamente vai modificar a paisagem. Só que eu tenho as forças sociais, que são as forças humanas, são as nossas capacidades agindo sobre o espaço para transformá-lo. Então, as forças sociais, elas decorrem, perdão, das ações humanas, transformando o espaço e modificando as paisagens. Claro, a ação de forças sociais, a construção de uma ferrovia, a aventura de uma rodovia, o desmatamento de uma área, o plantio de um novo cultivo, tudo isso são ações de forças sociais que mudam o espaço e, se mudam o espaço, mudam a paisagem, já que paisagem é a parte do espaço que eu vejo. Ora, exemplos de transformações sociais, da ação das forças sociais, o aparecimento, a construção, o desenvolvimento das indústrias, a expansão das rodovias, a construção de aeroportos, a construção, a instalação de usinas hidrelétricas, viadutos, pontos e prédios, sobretudo nas cidades, criação, ampliação de cultivos e pastagens, tudo isso são exemplos de forças sociais. Então, hoje, a gente discutiu um pouquinho mais de paisagem, de espaço natural, de espaço geográfico, mas falamos também de forças naturais e forças sociais. Eu recomendo que você veja novamente, nessa playlist, expedições geográficas, o conceito de espaço geográfico, de espaço natural e de paisagem. Tudo bem, pessoal? Fiquem bem, eu os aguardo na próxima aula. Não se esqueça de dar aquela curtida para o Mazamundi. O Mazamundi está precisando de mais gente, de chamar os seus amigos, de chamar os seus colegas, os seus professores, os seus familiares, para que o Mazamundi cresça, evidentemente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, gente!